Aqui ó, a mané tá tentando descer aqui agora Ele tá morto, eu sei, ele não tá, o tubão mata ele Uh, vamos ver se sobe, uh, sobe Sobe não Ô galerinha do canal, você viu pescaria Galera, estamos aqui na roça do Tivilmar A gente vamo hoje fazer uma pescaria ali Vamos na represa, ali tem Traíra e Tambaquim A gente vamo lá agora, tá aqui comigo a Eloá Tá o Rafael aqui que vai pescar com a gente, Rafael Aí nós vamos lá pessoal pescar, vamos ver como é que vai ser Estamos levando essa canoinha aqui pra fazer A gente vai fazer um teste ali com ela, porque o Tivilmar comprou ela E a gente vai ver se ela tá tudo ok, se não tem nem um furinho, não tem nada Aí nós vamos lá, beleza galera? Acompanha aí o vídeo Vai ficar o pessoal ali, a Ju, a Vanessa, a Branca Lá o pessoal tá dando um alô, a Lena A Branca vocês estão acostumados, né, aí com nós Tá ali o Tivilmar, meu pai Vou passar aqui pro Danilo de novo, que ele vai filmando pra vocês Tá ali na frente A bezerrinha tá ali dentro, Eloá Ela tá vendo só a cabecinha dela Ó a ventaninha galera, ó Tá ventando demais Tá armando chuva, mas a gente vai arriscar Tem muitas vezes, vocês sabem, né, que venta, venta e não chove Pra não aproveitar esse tempinho que não tá de sol pra gente ali Olha lá galera, ó Chuvinha lá Mas nós vamos arriscar Tô meio balançando, hein galera, mas é porque Tãozinha aqui, né Tãozinha aqui no meio do pasto agora Olha lá que vista, mágoa mesmo, ó Tãozinha aqui no meio do pasto agora E aí galera, ali tem uma casinha velha, ela tá até abandonada, não tem ninguém que mora nela, e a gente começa a avistar a represa daqui ó galera. Vamos lá galera, a represa lá. Aqui ó, a minha neta tá tentando descer aqui agora, tá dois ali dentro da canoca, a minha neta meio, minha tia tá cagando de medo lá dentro, olha lá ó, vai que suor. Agora vai eu acho, vai descer devagarzinho que vai, ela tá com medo lá também ó. Agora vai. Ela tá com medo lá atrás. Deixa eu tirar o pau aqui, peraí. Quer que eu tire o pau aqui, peraí. 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 Pau de novo. Pau de novo. Pau de novo. Pau de novo. Olha Eló, pode não. Eló, você tá com medo? Você tava com medo, Eló? Como é que tá o coração? Amil? Fica aqui com a mamãe, que o papai vai ajudar Aqui é a represa pessoal Represona grande Ela vai botar a canoa aqui dentro Ela vai botar a canoa aqui Pra ela pescar Boa, represona Corguinho descendo aqui Cai lá Vamos ver se nós pegamos uns tamba aqui Umas traíra Vou mostrar pra vocês Pessoal, eles vão descer a canoa ali agora Aí até pra fazer um teste na canoa Porque meu tio comprou a canoa E aí ela Pra ver se ela não tá entrando na água Uma coisa assim Porque se tiver entrando na água Tem que mandar arrumar Antes de pintar Que ele vai mandar pintar ela Aí a gente já vai aproveitar a pescar E já fazer o teste já Na canoa Não vai Rafael, você não dá conta não, meu filho É, Rafael Você é grande Mas você quando não dá conta Eu também não dá conta, pode Cabeça, né Gente, tá armando chuva também, ó Pode ser ver como que tá o céu Tanto que aqui é bonito Agora vamos pescando aqui Vamos ver se não vai Vim chuva Porque tava um sol quente Agora de uma hora pra outra Tá armando chuva Mas tá na época, né De chuva, então Corre o risco Velô, esse pé é de que, meu amor? De fazer chá Você gosta de chá? Eu gosto Aonde que faz? Pra você? Quem que faz? A vovó lena A vovó lena faz? Como que é o nome desse chá aí? Favaca Favaca É, esse aqui é um pé de favaca, gente Ó, pra você ver Bem aqui no... É, mas nem não vai levar Porque é pra... É pra amanhã Que vai levar a varela É Isso aqui é um pé de favaca O pessoal nasceu que perde a represa Quando minha mãe tem um pezinho desse favaca aqui Todo dia ela vai lá buscar a folha Pra minha mãe fazer chá pra ela É, porque a folha é a coisa que eu vou lanchar O que que tem dentro dessa sacola, Lu? É, skins Skins Skins? Pra você lanchar? É, pra eu lanchar, lanchar, lanchar É Vai cair, Rafael Cuidado Só um certo Só um certo Peraí Peraí Pode remar do plato, né? É É, ué Rema E meu pai e o tio Vilmar ficou ali, ó No barranco É nesse que vai tentar pescar ali do barranco Vilmar, onde que eu tô aqui? Tem um pouquinho, ó É, mas não sei se... Olha aí, vê se o trem dele ali tá aberto, mãe Jarga esse trem aí É, vem Porque aqui atrás tá fechado, certo? Olha lá, mamãe Olha, parece que tá relampiando É, mãe Já tá relampiando Rafael, vai amarrar a canoa ali, pessoal Vai ter que colocar um anzol pra você, né, né Aqui Olha, tá relampiando Eu vou fazer um anzol pra você, né? A sova, tá voltando E a sova, a sua não vai montar, né? Eu vou fazer um... Eu vou fazer um desenho Aqui parece que tá entrando um pouquinho também, ó Pode jogar Pode jogar Eu queria pescar de bambu Pra pegar pra ir Nossa, que relâmpago Você viu? Misericórdia Gente, Deus, tá relampiando Pessoal, nós estamos aqui Só aguardando Eloá já tá aqui com a varinha dela Danilo Pessoal, a minha varinha É uma varinha E uma bala Que vai assim, ó É? Aham E você vai pegar um peixão nela? Vou Então tá bom Aí, pessoal Nós tava aqui Parecendo um peixinho boiando Eu peguei ele com a mão Nós vamos pôr ele pra... No anzol Pra ver se pega alguma coisa Resolver Quem deu pra pegar ele É mesmo, galerinha Ele tá morto Ele tá morto, né, meu amor? Pareceu boião, gente Ele tava boiando E o olhinho dele E a boca dele não tá vindo Aí Ela, o que você vai pedir pra galerinha? Like Like e... Se inscreva no canal, galerinha E deixa o like no vídeo E deixa o like E ative o... Sininho Meu sininho Isso aí, pessoal Eloá deixou o recado, gente Ative... Ative o sininho Deixe o seu like Que se inscreva no canal Quem não for inscrito Pra tá ajudando o canal E eu penso que tá Cargando a minha vó Porque eu... Porque tem um pedaço de carne É? É Carne de coração Um carne de coração? É Mas eu tô pescando com coração de boi, pessoal É, de coração de boi É aquilo É um passarinho É um passarinho, pessoal Que a Eloá tá vendo ali Mas não dá pra vocês verem Bem aqui, ó É porque... Bem aqui, ó É porque ele é preto Tá vendo? Bem pretinho Por que você não consegue ver a cara dele, caralho? É, porque ele é preto É É Tá muito forte Tá E aí, Rafael? Já beliscou? Nada até agora, pessoal Até agora, nada Ó Alguma coisa tá beliscando Alguma coisa beliscando? Fica firme, Elo A Eloá deu uma... Beliscada Deu uma beliscada mesmo Mas aqui é um peixe Deixa eu ver Chega aqui Pra mamãe pegar Vai, ó Mamãe vai jogar, ó Não, não Não Aí Eu não pego um peixe, papai É, pessoal Aqui até agora nem beliscou, não Mas tem tambaqui Aqui Tem Tem bastante tambaqui Só porque Isso é arisco demais Aí Até agora não beliscou, não É Pegou a traíra aqui Não sabia, divino Por isso que eu vi que a linha dela tá Vai deixar o novo Não dá, hein, Lóis, peixinho Ela, ó, pegou a traíra aqui Não, é pra você pegar um peixão Mas não pode Olha lá Tira a mão dela Não é Não pode Gente, a vara da Eloá aqui tava com uma traíra, né É porque os peixes O Danilo foi puxar aqui E ela não tava fisgada direito Não, Danilo Nós foi chegando perto, ela saiu Só deu aquilo E o peixinho não pode E o peixinho não pode Ficar E o peixinho não pode Ficar Vai que a Escaria Esse peixinho aqui, ó, pessoal Pra ver se Pra ver se nós pegamos o maior Mas ela não quer deixar, não É a da Segura Não quer deixar a Escaria De jeito nenhum É porque Eu tô entubando aqui, galerinha Galerinha É por isso que eu gosto de pescar em represa com vara de bambu Porque pega Olha só se eu molhar a sua e joga ela bem aqui Igual ela tá fazendo, ó Porque a gente pega Carlinho, gente Carlinho lá pegou uma traíra, ó Olha lá, ó De branco Pegou uma traíra lá, ó Carlinho Tá longe Não dá pra eu filmar pra vocês Depois quando nós chegamos lá perto Eu mostro Pessoal, tá começando a chover E até agora nada Só ela, ó, a mesa que escapuliu uma traíra Aí nós vamos aqui pra beirada aqui Vamos ver, pessoal Se você já vai querer ir embora Ou se vai esperar um pouquinho A mamãe lançou um peixe A mamãe lançou um peixe bimbo que tava boiando E ele tá morto Ele tá morto sim Ele não tá O tubão mata ele E ele tava bem perto Ele tava bem perto Ele tava bem pequeno E aí, pessoal, nós já testando Agora nós vamos guardar ela ali de novo Eu acho que nós vamos embora Porque vai chover Mais grosso Tá engrossando a chuva Aí, acho que nós vamos embora Nós vamos pensar aqui Aí, pessoal, ó O único que pegou aí foi o Carlinho Né, Carlinho? Pegou uma traíra, ó Ah, no gancho, né? Passei Peraí, ela acha que vai lá que tá chovendo Olha aí Só, pessoal, só o Carlinho pegou uma traíra E aí ela escapuliu a trairinha dela Agora vai tentar subir Custou a descer Agora não vai subir Bora Vamos ver se sobe 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 não Vamos ver Agora vai pegar impulso Se não for agora Nós que é gordo mesmo Bora Segura firme Que agora vai Pode ir mais Pode ir mais uns dois metros pra trás Já o pneu tá aqui ainda Aí tá bom Bora Pegar a chá aqui Vamos Que agora vai Uhul Uhul Vai Não foi Você é doido Dá uma fumaceira Vai mais não Corre Agora Indireita Pode endireitar Você vai mais lá Daniel, meu Eu vou pular pra frente Aí pode ir Pode ir que você vai mais Mais lá pra trás Não, joga mais pro outro lado Pode ir Pode ir, dê jeito Mais Pode ir mais Se quiser, mãos dois metros Aham E agora que tá moiado Agora que a gente tá subindo Segura Aê, tá bom Segura Que agora se eu não subir Jesus 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 Amado Uhul Agora Agora sobe Agora subiu Estranha Chegamos aqui já Meu tio vai abrir As porteiras ali A casa já tá lá no fundo Deve ficar A pomonha já tá pronta Pra nós comer Tava fazendo a pomonha Já deve tá pronta Vamos comer a pomonha Que é só sucesso Bora Pessoal Nós chegamos lá da represa Olha aqui o que que tinha Olha que taxada De pamonha Pensa com a chuvinha Ó, tá chovendo Pessoal Que tu já comeu, né Já Uma delícia Tá Agora tá com a barriga cheia Cafézinho Quentinho Café Feito pela branca Olha, se quiser comer de Coitete Ah, e tem mais Tem carne de frango lá Pra misturar Hum Pra quem gosta E carne de porco Nossa Que delícia, hein Hum Hum Seu nome então é Eloá Eloá Campos da Rocha Esse aqui é outro tio nosso Ó Esse aqui é o Dino É nóis Dininho Isso Fala oi aí Oiê, tudo bem Tô aqui Gente 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 do batente Já trabalhou até hoje Trabalhou um pouquinho Isso aí Tem que trabalhar mesmo De domingo Exato Não tem dia não Tem não Então aqui Dani já vai desfazer Galera Dessa vez não nada A chuva atrapalhou um pouquinho Então agora vamos Desmanchar a dry Que o dia tem mais Pescaria Galera Então aqui a gente Finaliza mais um vídeo Você que não é inscrito No canal Se inscreva Compartilhe o vídeo E deixa o like E até o próximo Valeu galera Não sei se você foi Tchau 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 Tchau